Para divulgar a realização da 14ª edição da Festa do Mel, que ocorre na cidade de Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí, entre os dias 22 e 25 de setembro, esteve na Assembleia Legislativa uma comitiva da Prefeitura e da realeza do evento. O prefeito do município usou a tribuna durante a suspensão da sessão ordinária, para anunciar a programação do festejo. Após dois anos de pandemia, as festividades retornam com shows nacionais e várias outras atrações, em uma arena fechada com o público esperado de 12 mil pessoas. Nossa festa está com uma programação muito boa, é uma festa que tem várias atrações, tanto na parte de bailes, shows, e na parte também de parque, de rodeio, moto, velocross, também a parte de camping. A gente espera uma população grande para a nossa festa. Eu calculo, assim, de público, deve passar no mínimo 10, 12 mil pessoas. O convite para prestigiar o evento fica por conta da realeza da festa. Venham todos para a 14ª Festa Regional do Mel! Tchau! 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 Tchau!